É dia de baile, o sol já raiou e eu já acordei preparado Chamei a donzela pra vir pra favela e depois conhecer o meu quarto Pode vencer, meu daqui não tem segredo, vou te dar prazer prolongado Se quiser testar é só me dar um beijo que o resto é piloto automático Pode ser lá no meu AP ou até dentro do meu carro Tu tem direito de escolher se vamos de Porsche ou Camaro O foco é só sentir prazer, o amor já foi eliminado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado Pode ser lá no meu AP ou até dentro do meu carro Tu tem direito de escolher se vamos de Porsche ou Camaro O foco é só sentir prazer, o amor já foi eliminado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado É dia de baile o sol já raiou e eu já acordei preparado Tinha meia donzela pra vir pra favela e depois conhecer o meu quarto Pode vencer, meu daqui não tem segredo, vou te dar prazer prolongado Se quiser testar é só me dar um beijo que o resto é piloto automático Pode ser lá no meu AP ou até dentro do meu carro Tu tem direito de escolher se vamos de Porsche ou Camaro O foco é só sentir prazer, o amor já foi eliminado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado Pode ser lá no meu AP ou até dentro do meu carro Tu tem direito de escolher se vamos de Porsche ou Camaro O foco é só sentir prazer, o amor já foi eliminado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado Vem com a buceta por cima da pica porque hoje tá legalizado Obrigado.